Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo de número 3, palavra de sabedoria. Avante bom soldado do exército de Cristo. Hoje eu quero falar sobre o soldado e que você é um soldado nesse exército. Como eu devo me comportar? Como eu devo agir? O que é que a palavra de Deus me diz que eu devo fazer? Você como um bom soldado, você se alistou nesse exército. Você tem o desejo de ser esse bom soldado, não é verdade? Você não quer ser um mau soldado. Mas para isso a gente precisa aprender o que é que eu devo fazer. O soldado quando ele se alista, ele tem os direcionamentos. Ele precisa aprender a ordem unida, sentido, descansar, continência, o hino nacional, o hino da bandeira, o hino de Pernambuco, do estado. Tem muita gente aqui de outros estados acompanhando a gente. Ele precisa aprender as estratégias de guerra, ele precisa aprender a abordar um suspeito na rua. Ele precisa aprender a utilizar uma arma, a manusear, a desmontar, a montar de novo, né? Os calibres, tudo. E da mesma forma sou eu, da mesma forma é você. Estamos alistados no exército de Cristo. E todos nós somos soldados e queremos aprender para dar o melhor. E todos nós já tivemos a oportunidade de observar filmes, por exemplo, onde se fala acerca do exército, como eles treinam, o armamento que eles utilizam, como que eles lutam numa batalha. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele fala de um ponto de vista terreno para se tratar das coisas espirituais. A Bíblia está aqui descrevendo o cristão como um bom soldado de Jesus Cristo. E se tem um homem que falou sobre isso na Bíblia é o apóstolo Paulo. Por exemplo, ele diz lá em Efésios no capítulo 6, versículos do 10 ao 18, vou ler aqui alguns. Ele diz assim, revestivos de toda a armadura de Deus, para você poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Ele faz outra comparação, guerra. Você vai para a guerra, você não vai desarmado, você não vai desprotegido. As ciladas do diabo são grandes. Então, usem uma armadura. Aí ele começa a dizer, olha, eu estou fazendo a comparação, mas entenda que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. É contra os principados e contra as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aí ele diz de novo, portanto, da mesma forma que um guerreiro, que um soldado, ele se veste da armadura para ficar protegido contra as flechas, contra a espada dos inimigos, você precisa se revestir da armadura de Deus, para que no dia mau, quando vem a flechada, quando vem a espada, você resista. E você esteja inabalável. Aí ele faz aqui algumas comparações, singe-se com a verdade, se vista com a coraça da justiça, isso aqui dá um outro minuto de sabedoria, inclusive eu até tenho outro minuto de sabedoria, explicando cada um desses tópicos aqui. Capacete da salvação, espada do Espírito. Mas veja como ele faz essa comparação de uma maneira interessante aqui em Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o 18. Ele também fala em outros trechos, como por exemplo em 2 Timóteo no capítulo 4, versículo número 7, ele diz, Combati o bom combate. Completei a carreira, a carreira, e guardei a fé. Olha mais uma vez ele falando sobre guerra, combate, sobre ser um soldado. Então, amado, amada, muitos cristãos ainda não se deram conta disso. Talvez você nunca parou para pensar, eu sou um soldado. Sim, você é um soldado. A quem eu sirvo? O nosso general é Cristo. Eu preciso ter disciplina. Eu preciso obedecer. Eu não posso questionar. Meu irmão, eu estudei no colégio da polícia militar. Meu pai é coronel da polícia militar, pastor Francisco Técio. Eu era criança, eu não... Eu não tinha muita noção das coisas, né? Adolescente ali, foi quando o pai já começou a se envolver com a obra de Deus, deixou o quartel para presidir o Ministério Novas de Paz. Mas o que o povo fala do coronel Técio é que era caba macho, viu? É que era... O negócio era com ele, era sim, sim, não, não. Não pergunte muito não, faça. Mas é assim. O superior lhe dá ordem e o subordinado obedece. Vai o subordinado questionar. Mas eu não acho que tem que ser assim. Coitado. É por isso que eu sou soldado. Você vai questionar Deus? Você vai questionar seu comodante? Se ele, e nele, está toda a sabedoria, toda a ciência, se ele sabe o que vai acontecer daqui a um dia, dez dias, cem anos, por que eu, na minha limitação, no meu entendimento tão fraco, tão raso, vou estar questionando meu comandante? Eu vou é fazer. Eu vou é obedecer. Deixa eu observar aqui com você nesses poucos minutos que nos restam. observar aqui mais um pouco dessas características dos soldados, do soldado de Cristo, ou do bom soldado, porque tem um mau soldado também. O mau soldado, ele é logo dispensado. Mas o bom, não. O bom, não. E eu olho aqui para essas características e eu olho. Será que eu tenho essas características na minha vida? Se eu não tenho, eu estou em perigo. Eu estou em perigo. Veja a primeira característica de um mau soldado. Conhece o seu inimigo. Eu não posso ir para uma guerra se eu não conhecer o meu inimigo. Tá? Primeira coisa. Ei, soldado, você que está me ouvindo, você que está me vendo aqui nas redes sociais também, você precisa conhecer o seu inimigo. Você está na guerra? Você tem que saber os pontos fortes, as fragilidades. Você precisa entender como ele age, por onde ele vem, como ele trabalha. Todo soldado, do ponto de vista terreno, ele conhece o inimigo. E eu preciso conhecer as estratégias, as artimanhas do diabo. A Bíblia diz que nós não devemos ignorar as suas artimanhas, as suas estratégias, os seus ardiz. Ele é ardiloso, ele se aproveita das oportunidades. Quando eu sei disso, eu fecho as brechas. Opa! Fecha isso aqui. Você está entendendo? Você que sabe por onde ele trabalha. Você sabe a forma que ele age para te dar uma rasteira, te derrubar lá na frente, você diz, eu tenho que fechar essa brecha aqui. Isso aqui, o diabo entra e ele vai fazer bagunça. As brechas do nosso pensamento, as brechas dos nossos sentimentos. Vai fechando as brechas aí, soldado. Se você sabe que o seu inimigo, o seu adversário, como fala lá em 1 Pedro 5, versículo 8, fala que ele é o nosso adversário, fala que ele é como o leão que ruge, ele está ao nosso derredobra, mando como o leão, buscando a quem possa tragar. Se ele está buscando a quem possa tragar, eu não posso dar, eu não posso dar um vacilo. Eu não posso ficar lá inerte, desligada, descansando. Hoje eu estava falando sobre a família e estava falando sobre a necessidade de um despertamento. Coisas estão acontecendo dentro da nossa casa e nós não estamos percebendo. Coisas estão acontecendo no quarto dos nossos filhos e nós estamos desligados. Os nossos filhos estão sendo bombardeados dentro do seu próprio quarto. você está achando que ele está protegido dentro do quarto, mas ele está lá com uma arma perigosa chamada celular. Amizades. Hoje nós falamos sobre esse despertamento. Quando eu conheço o inimigo e as maneiras que ele age, as investidas, a astúcia dele, eu começo agora a ficar mais vigilante. Deus está falando com você e dizendo assim, vigia! Vigilância! 24 horas! Não desliga! Fica atento! Meu irmão, tem muita gente que está igual uma pomba alesa. Me desculpa a expressão, é só para chocar e você não esquecer. que às vezes eu me sinto assim. As coisas acontecendo e eu lá, voando, perdida, deixando a vida me levar. E quando eu olho e percebo a astúcia do inimigo, eu fico ligada. Então se liga em nome de Jesus. Ele é conhecido também como tentador, como maligno, como Deus desse século. Então você precisa se familiarizar familiarizar com este inimigo que você tem e ele é perigosíssimo. Aí você fica preocupada lá com a vizinha que declarou guerra com você. Você fica preocupado com fulano de tal que diz que não gosta de você e que está tramando planos contra você. Aí você está lá, ai meu Deus, meu inimigo é ele, meu inimigo é... Não, não, não. Teu inimigo, teu adversário é o maligno. É a antiga serpente como é conhecida em Apocalipse. é o Deus desse século. É o leão que está bramando ao teu derredor querendo buscar a tua vida, querendo buscar os teus filhos. O inimigo é muitas vezes quem você pensa que é amigo e você está ali. Porque o inimigo se utiliza dele ou dela. E tudo que ele quer é que você caia e se afaste da fé. Portanto, o bom soldado de Jesus ele conhece o seu inimigo. Então perceba, perceba. Eu me lembro que um irmão, escuta essa história aqui, um irmão um dia contou, né? Um pastor um dia contou que tinha uma irmãzinha sondando, igual o diabo ao derredor buscando, querendo tragar. aí a irmãzinha dava aqueles olhares. Um dia ela ligou para ele. Escuta! Um dia a irmã ligou para ele, a irmã, que precisa se converter ainda, ligou para ele e disse, oi pastor. Ele disse, pois não, minha filha. Você não sabe quem está falando, não. Ele sabia, né? Ele disse, sei não. Ô pastor, eu tenho certeza. aí ele disse, ah, olha, a voz, está uma voz bem parecida com a voz da serpente. Lá no jardim do Éden, aquela serpente querendo conversar com Eva. Deus abençoe, minha irmã. Ele ligou o telefone. Por quê? Eu contei essa história agora a você. Porque o pastor estava ligado, meu irmão. Ele conhecia a astúcia do inimigo. Os ardis, e ele cortou. Então corte, meu irmão. Corte. Não ignoremos os seus ardis. Não vá brincar com fogo. É só um exemplo aqui, mas quanta coisa, você sabe o que é isso aqui? Celular? Quanta coisa essa porcaria aqui chega para você. E eu posso te filmar muito bem sim, porque a gente tem hora que olha assim e diz, meu Deus, que bênção. E depois tem hora que diz, meu Deus, que maldição isso aqui. Que bênção. Está na live, coisa boa. Maravilha. Está aqui. Mas isso aqui também pode atrair muita maldição para a tua vida. E quando você sabe disso, você está atento, você está ligado. E você corta. Outra coisa, o bom soldado, ele prepara a sua vida para o sofrimento. Soldado, tem que aprender a dormir na chuva. Oh, Glória! Deus está dizendo assim, olha, aprenda a dormir na chuva, meu filho. Aprenda a dormir na chuva, minha filha. Soldado, tem que aprender a comer cobra na selva. É. Tem que aprender a fazer fogo. Onde não tem. ele tem que criar. Ele tem que ficar sujo na lama, rastejar na lama. Tem que comer comida sem sal, quando tem comida para comer. Soldado tem que estar em forma no sol quente, mas para agradar aquele que lhe alistou no exército. Ei, está chovendo, é? Pode dormir. Pode dormir. vai aprendendo a dormir. Ei, essa chuva vai passar. Uma hora passa. É só uma fase. São os testes. É para te aperfeiçoar. Aleluia. Aleluia. A Bíblia nos diz que como soldados nós sofreremos. Nós sofreremos por servir a Cristo. Você está preparando sua vida para o sofrimento ou você só quer viver uma vida de gozo, aqui de conforto total? Isso não existe. O soldado de Cristo que não se prepara para sofrer, ele não vai ser um bom soldado, viu? Então já vai preparando a tua mente aí. Pode dizer assim, olha, eu vou enfrentar os sofrimentos, eu vou dormir na chuva. Eu gostei dessa expressão, vou dormir na chuva. A chuva cai em você dormindo. Pode se preparar. Jesus disse mesmo que no mundo eu terei aflições, mas eu vou passar animado. Aleluia. Portanto, o bom soldado de Cristo, além de conhecer seu inimigo, ele tem que aprender a dormir na chuva. Ele se prepara para sofrer, para levar sol quente na cabeça. O soldado de Cristo, o bom, ele se reveste da armadura de Deus. nenhum soldado vai para a guerra sem a armadura e sem as armas. Ele se prepara. Ele se prepara. Coraça da justiça, o pé está calçado, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Você está armado e você está vestido com a armadura de Cristo? Aleluia. E por fim, todo soldado de Cristo mesmo preparado para o sofrimento, mesmo sabendo que tem um inimigo que não brinca em serviço, ele se mantém otimista. Ele mantém o seu foco na vitória. Ele luta decidido a vencer. Ei, minha filha, ei, meu filho, você que está me ouvindo, você que está me acompanhando aqui nessa manhã, Deus está dizendo pode lutar, agora lute otimista, lute alegre, pode enfrentar sentindo o gozo da presença de Deus na sua alma, com foco na vitória, porque a vitória é sua, o teu comandante, o teu general, ele é conhecido como general de guerra, que nunca perdeu uma batalha, você não vai perder essa batalha, não. o exército de Cristo é o exército mais poderoso que existe. Que o Senhor nos ajude a ser um bom soldado e a lutar a boa batalha da fé. Que Deus te abençoe, querido, que Deus te abençoe, minha amada. Guarda esta palavra no teu coração e se toma a bênção para a glória do nome de Jesus. que Deus te abençoe.